E as ruas do setor marista vão passar por reordenamento. O objetivo é trazer mais fluidez para o trânsito ali na região. Hoje pela manhã, o motorista que passou pela rua 137 já se deparou com essa faixa de concreto separando as pistas. É complicado essas duas avenidas que se unem, aí virava um trânsito aqui, aí agora vai interditar essa parte aqui e vai engarrafar essa rua aqui, entendeu? Canteiros estão sendo montados, bem como em breve serão feitas. Há sinalizações horizontal e vertical que indicam mudanças no trânsito. Proibiu descer, eu vou ter que fazer um contorno enorme para acessar a rua de baixo, né? É complicado para chegar no trabalho? Também é complicado para chegar e agora bloqueando aqui para descer, ficou pior. Tudo isso faz parte de um pacote de intervenções da Secretaria Municipal de Mobilidade para dar fluidez ao trânsito aqui na região. Outra mudança significativa aqui no setor marista é a proibição do estacionamento nas ruas 141 e 142, exatamente deste trecho onde nós estamos até a Avenida 85. Essa restrição vai ser feita dos dois lados. O motorista que for flagrado em situação irregular poderá ser multado e ter o carro removido do local. Muita gente não gostou das alterações, até porque o estacionamento é um gargalo por aqui. Eles proibiram, né? Agora o estacionamento aqui vai fechar, vai ficar mais dificultoso aqui para baixo e a área também ali perto ali da que vai entrar já para 136 podia liberar, né? Podia ser proibido estacionar para liberar mais trânsito de carro. A Secretaria Municipal de Mobilidade, inclusive, divulgou um mapa de como ficarão os sentidos das ruas nesse pedaço do setor marista. Em especial aqui a 144, quem vem da região norte para o sul, você pega ali da 87 de encontro à 136, ela só vai subir à 144. De confronto a ela, temos aí o binário fazendo com a 145, saindo aqui da 136, indo de encontro à 87. Em outro ponto aqui do marista também, que está fazendo essa alteração, ali chegando quem vem ali na 139, que chega na 148, ali mais preciso, no clube de engenharia, colocamos um semáforo justamente para aquele condutor que queira ir para a 87, ele vai para a 87 no sentido único e quem vai para a 136 no sentido oposto, também em sentido único, para ter aí esse ordenamento melhor. A expectativa também é reduzir o índice de acidentes que frequentemente têm sido registrados nas ruas aqui do bairro. As mudanças feitas no setor começam a valer na próxima segunda-feira e, segundo a SMM, terão prazo de uma semana para adaptação. Temos toda uma preocupação de trazer a nossa equipe de agentes de trânsito para ficar no local aí durante uma semana em caráter educativo, informativo, e a partir dessa semana, colocamos mais uma semana justamente para ir em caráter de fiscalização mesmo para aqueles infrator que insistem em fazer e cometer infração. E aí